Senhores parlamentares, esta medida provisória, da forma como veio do governo, não teria como aprová-la, na medida que o governo pretendia restringir, proibir, vedar ações de prefeitos e governadores no combate à pandemia, ao Covid-19. O governo não faz, não protege a vida do povo brasileiro, permite a provocação de um genocídio humano neste país, principalmente com os mais pobres trabalhadores do campo e da cidade, inclusive mais de 500 indígenas neste país e, por outro lado, queria restringir a ação dos entes públicos federados. A mudança feita, as alterações feitas, permite recolocar o papel dos entes públicos. Em segundo lugar, quando o Parlamento dá a sua demonstração de produzir leis, como do auxílio emergencial, produzir leis a favor dos municípios, dos hospitais, dos estados, dos micro e pequenos empresários, a favor da emergência cultural para os atores, artistas, promotores da cultura no Brasil que mais sofrem com a pandemia, o presidente veta textos centrais de leis aprovados no Congresso e, ao mesmo tempo, não promove em nenhuma das áreas do governo qualquer perspectiva de, no período da pandemia e da pós-pandemia, responder aos problemas centrais. Pelo contrário, aprofunda os problemas ambientais com o ministro Salles e o vice-presidente Mourão que destrói a Amazônia e desmontam a perspectiva mundial de colocar o Brasil como referência. Na política econômica, antes da pandemia e agora se aprofunda com a pandemia, milhões de desempregados e outros milhões com medo de perder o emprego. Na política de saúde, não temos ministro com qualificação, ou seja, o ministro desqualificado, despreparado para enfrentar a gravidade de uma crise sanitária dessa natureza com que estamos vivendo no país. E um presidente totalmente incompetente, totalmente despreparado e desqualificado para enfrentar não só o momento atual, mas o momento futuro. Portanto, o Brasil vive uma situação de insegurança, do indeterminado, do imprevisível. E por isso que a sociedade brasileira precisa se organizar e dizer queremos democracia e fora Bolsonaro. Obrigado, deputado. Edmilson Rodrigues. Obrigado. Obrigado. Presidente, eu queria aproveitar para expressar uma opinião neste tempo. Menos dirigidos...